Olá, tudo bem? E aí, ou então? Hoje vamos resolver o exame de matemática do ano 2022, não é? Da Universidade Pedagógica, da Universidade Punga, Unilukungo e Unilafuma. Muito bem, este exame vamos ver passo a passo, tá bem? O número 1 diz o quê? Diz que então seja F, Z, tá aqui Z, dada por F de N. Muito bem, e aqui a questão qual é? É para determinarmos o quê? O F, N menos 1. Muito bem, vamos prosseguir. Aqui a questão é, primeiro, determinamos F de N menos 1, já nos deu F de N mais 1 igual a N menos 1. Então, como é que será? Repara muito bem que, para que, eu até porque aqui, vou escrever o seguinte, vou escrever, e deixa aqui, fazer assim, F de N, não é? Mais 1, ok. Então, temos aqui o F de N mais 1, que é este. Então, para que aqui seja, seja o quê? Seja N menos 1, é preciso, é preciso que aqui você tire o menos 2, tá bem? Estou a dizer o seguinte, estou a dizer o seguinte, temos F, N mais 1. Então, para que seja aqui F, N menos 1, o que é preciso é que você faça o quê? Faça N mais uma vez, põe aqui menos 2, é isso que estou a dizer. Então, porque 1 menos 2 vai dar menos 1, então, e isto é igual a o quê? N menos 1, tiramos menos 2, então, vai ser N menos 1 menos 2, que é, então, que é igual a N menos 3. Porque, se você for a ver aqui, ao calcular, vamos ter F, N mais 1, uma vez menos 2, dá menos 1. Então, fica N menos uma vez, que é igual a N, aqui vai ficar só simplesmente N menos 3. Logo, percebemos que o F de N menos 1, nesses condições, então, é, então, N menos 3. Logo, vamos lá ver a nossa opção, se temos uma opção correta. Neste caso, a opção A não pode, nem B não pode, nem C não pode, não é? E só pode ser a opção D. Logo, a nossa opção correta é a opção D, viu? Muito bem, muito certo. E toma muito cuidado, alguns podemos sugerir a opção ser N menos 2. Não pode, ok. Então, a seguir, vamos, então, resolver o número 2. O número 2 diz o seguinte, diz que, é, é, diz que sejam dados os conjuntos A, está aqui, conjunto A, B, C, determina o conjunto B, não é? B, ok, diferente de A, a entrecitar com C complementar, ou complementar de C. Ok, correto. Vamos lá resolver esse passo a passo. Então, o que nós estamos fazendo é o seguinte, Nessa situação, eu aqui já deixei, já aqui faço tempo para vocês, o conjunto lá do exame, temos conjunto A, não é? Temos conjunto B, conjunto C. Então, está a pedir o quê? Está a pedir para nós, determinamos o quê? Está a pedir para nós, determinarmos, afinal, afinal o quê? O B, não é? O B, diferente do quê? Diferente de, 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 de quê? Da interseção de A com complementar de C. Ok. Então, o que nós temos que fazer, a primeira coisa que temos que fazer é o seguinte, nós temos que determinar, procurar entender este B aqui, este B, vamos ter que reduzir esse conjunto, está bem? Então, como que será? Nós temos, repara lá no exame, nos deram aqui, nos deram X ao quadrado, menos 25, menos igual a zero. Então, eu vou aqui, então, determinar isto, vou ter que encontrar, então, o intervalo disto. Como que será? Então, vou, vou fazer o seguinte, isso será, se achar o quadrado de 25, será o quê? Será, então, X ao quadrado, maior ou igual a quanto? A 25, não é? Daí, então, o que que eu vou fazer? Vou fazer, então, X, não é? Então, aqui é o quadrado, então, vai ser o quê? Maior, agora o quê? Aqui, repara que vai ser raiz quadrada, né? Vai ser raiz quadrada, então, vai ser raiz quadrada de 25, não é? E você sabe muito bem que o X, moro, nesses condições, nós estamos de 25, é o quê? É, então, mais ou menos 5. Muito bem. Então, já tem aí as raízes, X, mais ou menos 5. Então, daí, então, podemos traçar, então, a nossa parábola, não é? Temos, então, aqui o zero. Então, nós aqui temos o quê? Temos o ponto de menos 5, não é? E temos, então, o ponto 5, está bem? As raízes aqui. Então, daí, repara muito bem que a sua equação quadrada, ela aqui, o coeficiente, é que é positivo. Se é positivo, então, a função, claramente, ela, o quê? Estará virando, então, para cima, não é? Então, logo, vamos, então, traçar aí a nossa parábola, não é? Mais ou menos isto, ok? Muito bem. Ok. Então, já terminei, então, a nossa função. Então, quais serão, então, as raízes daqui? Repara muito bem a solução daí. Como que será? Repara que a função diz que é maior ou igual a zero. Então, maior ou igual a zero a onde? Maior ou igual a zero é esta parte. Esta parte. Logo, a minha solução será o quê? Será? Solução daqui será. Então, x a pertencer ao quê? A intervalo aberto de menos infinito. Até a onde? Até ao menos 5, não é? Até ao menos 5. O quê? Fechar? Fechado, não é? É o quê? Isto aqui, a reunir com o quê? A reunir com intervalo fechado, do quê? De 5 até ao mais infinito. Então, terminei este conjunto daqui, conjunto B. Muito bem. Então, a seguir, então, vamos, então, determinar o conjunto C. No conjunto C, o que é que nós vamos fazer? Já aqui, no conjunto C, esquece o conjunto, não é? Primeiro, vamos deixar de lado o conjunto A, não é? Ou também podemos determinar, já que conhecemos a solução do conjunto B, então, podemos ir para o A, está bem? Ok, então, como é que será? Teremos o seguinte, no conjunto A, vamos para o conjunto A também, como é que será? Repartemos menos 5, será, então, menos 5, não é? Menos 5. Repara que aqui é x menos 3. O que é que vai acontecer? O menos 3 passa para lá, não é? Então, fica mais o quê? Mais 3. Você vai ver? Então, daí fica o quê? Menor que x, menor ou igual ao quê? A 5. O mesmo passa para lá, fica mais 3, está bem? Então, daí, o que vai acontecer? Aqui dá menos 2. Menor que o quê? Menor que x, menor ou igual a 8, não é? Logo, já tens, então, estas soluções, não é? Então, a seguir, então, vou, temos o menos 2, vou traçar isso. Repartemos, aqui, o que está acontecendo é que temos menos 2, menor que x. Por exemplo, aqui o x lá é maior. Então, eu vou levantar isto, o meu intervalo, vou, diz que o x lá é maior. Então, eu vou para lá. Você vai ver? Então, porque essa situação, porque aqui o x é quem diz x maior ou igual a menos 2. Ok. Então, x menor ou igual a 8. Então, deixa aqui, deixa aqui fazer o seguinte, assim, não é? Ok. Então, aqui a bolinha é não pintada, não é? É não pintada a bolinha. Então, x menor ou igual a 8. Então, também vou traçar o x menor ou igual a 8. Como é que será? Aqui teremos 8, vou traçar, já é menor. Então, para lá, assim, não é? Então, para lá, já, eu tenho que fazer assim. Repara que já está aqui, aconteceu uma interação. Aqui fica pintado e lá fica não pintado, não é? Então, daí já tem, então, logo, a solução daqui será x a pertencer ao quê? A pertencer ao intervalo, o quê? Deste ponto, aqui, a interação, aberto de menos 2, até onde? Até ao ponto o quê? Ao ponto 8, vamos chamar vírgula, fechado, fechado. Logo, já temos o quê? Temos logo de menos 2, aberto até o 8. Muito bem. Então, a seguir, então, vamos, então, determinar já o ponto C, não é? O ponto C. O ponto C também será muito fácil. Já 3, aqui tem 2x, passa para lá, fica 3x, menos 2x, não é? Vai ser x, simplesmente, ok? X, não é? Menor ou igual a quê? Uma vez, o menos 6 passa para lá, fica uma vez mais 3, fica 4, 4, viu? O que eu faço agora? Logo, já tem x, menor ou igual a 4. A seguir, então, você, logo, já tem o 4, levanta isso e é menor, abaixo, abaixo, já não é lá, é lá, não é? É a esquerda, nesse caso, não é? Nesse caso, então, vamos ter mais ou menos essa situação com já o fechado. Logo, aqui, a situação, qual será? Qual será? A situação que, aqui, a nossa solução, será o quê? Será, então, o x vai o quê? Pertencer ao quê? Há intervalo aberto, de menos infinito, até onde? Até o 4 fechado. Muito bem, então, lá no problema, o propósito, na verdade, é para nós calcularmos o c complementar. Para encontrar c complementar, é só a gente ver, a gente ver, por exemplo, aqui, como será? Será, então, x pertencer, o c complementar, o que é que vamos fazer? Vamos complementar, vamos excluir isto, a outra parte do conjunto, se é menos 3 até 4, então, a outra parte vai ser o que vai ser, vai ser um intervalo aberto, do que é de 4 até ao margem infinito, infinito. Ok. Então, já temos, então, o nosso complementar, não é? Agora, a seguir, então, vamos ter que fazer, então, a interseção de A, vamos levar A a interseção com o C. Ok, logo, estou a dizer que vou interceptar, não é? Vou interceptar esses dois conjuntos. Temos A a interseção com o C, não é? Qual é A? A, nós já fizemos A, recordas que nós tivemos A, que é esse conjunto, não é? Que é menos 2 até 8, não é? Não sei se lembra disso, ok. Então, nós tivemos essa situação, não é? Essa interseção, tivemos, e aqui, esse foi o nosso A, aqui assim, muito bem, e aqui era fechado, não é? Ok. Aqui era fechado, não é? E aqui era B, aberto. Ok. Então, daí, então, o que vamos fazer? Vou levar o C complementar. O C complementar é o quê? É 4 até mais infinito. Não vou levantar, não é? Vou levantar esse 4 até mais infinito. O 4 até mais infinito, claramente, é deste lado lá, não é? Então, depois, tem essa situação, não é? Essa situação, ok. Então, dali, então, o problema que eles estão aqui a colocar é o seguinte. Mas, tome muito cuidado primeiro. Vamos lá primeiro ver aqui qual é a nossa aqui interseção. Então, repare que, se eu faço isto, e eu faço isto, não é? Eu faço isto. Se você for a ver que a interseção entre dois conjuntos é este lado, é aqui, não é? É aqui. É aqui onde há a interseção. De 4 até 8, não é? Nesse extremo. Logo, vou de novo. Já vou levar essa interseção, que é o quê? Que é 4 até mais infinito. Então, vou aqui representar o meu conjunto, né? Da interseção, que é 4 até 8, não é? Aqui é pintado, não é? E aqui é não pintado. É só tomar muita atenção. E, então, vamos levar, então, o B. O B, se você for a lembrar, era de menos 5, de menos infinito, não é? Menos infinito. O nosso B, é só lembrar aqui. O nosso B era este, não é? Era este, até menos 5, fechado, reunir com 5 até mais infinito. Ok. Então, o que vamos fazer? Vamos, então, puxar daqui de menos infinito até menos 5, não é? Deixa que exagerarmos, não é? Ok. Então, daqui fica assim, não é? Então, aqui fica o quê? Fica fechado, não é? E depois de 5 para a margem infinito. 5, mais ou menos, a outra parte é aqui, não é? A outra parte é aqui. De 5 até a margem infinito, não é? A margem infinito. Ok. Então, daí, o que vai acontecer? Temos esta situação e lá tivemos isto, não é? Ok. Então, o que vai acontecer? É que nós estamos a pedir, né? Estão a pedir, depois de fazer a nossa interação. Ok. Estão a pedir o quê? Já é a diferença. A diferença qual é? É nós acharmos qual é o conjunto B que está fora disso, não é? Neste caso, que está fora dessa interação, que está fora disso aqui. Essa parte aqui é o quê? É de menos infinito até menos 5. A tampa seria o quê? Seria de 8 para lá. Mas vamos apenas considerar de menos infinito até menos 5. É isso mesmo. Então, vamos ver se temos a opção correta. Estava aqui a dizer que, nessa situação, a nossa situação seria o quê? Seria então x, não é? A pertencer do quê? A pertencer de menos infinito até o quê? Menos 5. Fechado? Fechado. É isso aí. Então, vamos ver a nossa opção. Temos uma opção correta nessa situação. De menos infinito até menos 5. Fechado. Opção A. Vamos lá ver. B. Opção A. Qual é? A, 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 a. É a opção A, não é? É a opção A. Muito bem. Então, já então, a opção A, que é de menos até menos 5. Fechado. É isso muito prático e fácil, não é, meu irmão? Não se esqueça, meu irmão, aí, coloca a tua subscrição para ajudar o canal. Muito bem. Então, vamos, então, a seguir ao número, o número 4. Olha, é o número 4, não é? É o número 3, né? Diz o quê? Diz que considere num referencial, né, ortonormado, né, do plano a reta que passa pelos pontos de coordenada 3 menos rastro de 3 e 2, ou vírgula, ou menos rastro de 3. Qual é a inclinação desta reta? Muito fácil. Prático, meu irmão. Eu aí já coloquei este ponto, este ponto. Só que lá no exame, o primeiro ponto é menor. Se você for a ver, temos aqui, temos aqui, temos aqui o ponto, né? Vamos aqui, eu vou aqui considerar assim. Eu vou considerar x inicial, né? Eu vou, se você for a ver x inicial, não pode ser. Por aqui é 2. Logo, por isso que eu inverti, tá vendo? Então, por isso que passou por aqui. Então, esse sim vai ser, então, o meu x inicial, tá bem? E esse vai ser, então, o meu y inicial. Esse vai ser o x final e esse vai ser o y final. Então, para encontrar já o pedido que eles estão a colocar, que é qual é a inclinação desta reta, né? Qual é a inclinação desta reta? Como é que nós vamos ter que lançar o ângulo? Nesse caso, primeiro, você tem que saber a declive, não é? Para encontrar o ângulo. Será, então, o m, que é o quê? Que é a tangente deste ângulo procurado. Este ângulo. Mas, primeiro, temos que apelar, então, o m, porque já nos dão os pontos. Logo, vamos ter que usar, então, o quê? O teorema do cálculo de uma declive, né? De uma declive. Então, o que será? A declive, então, de uma reta é o quê? É a variação do y sobre a variação de x, recordas? Então, e isto é o quê? É y final menos y inicial, não é? Sobre o quê? O x final menos x inicial. Então, e isto é o quê? Isto é a declive, o quê? Repare, o teu y final, qual é? Nesse caso, é este aqui, está a ver? Então, que é menos raiz quadrada de 3, menos o seu y inicial, qual é? É este aqui, está a ver? Então, muito bem. É, 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 então, y inicial, aqui vou por esse menos daqui, vou deixar assim, e depois vou, aí, abrir parênteses, né? Abrir parênteses, ok? 1 menos raiz quadrada de, de quanto? De 3, não é? Muito bem. Então, a seguir, então, o que é que vou fazer já? Vou dizer, então, sobre o quê? x final. Qual é x final? x final é 3. x inicial qual é? x inicial é 2. Então, isto é igual a o quê? E isto vai nos dar igual, repare que vai dar menos raiz de 3, menos o quê? Menos 1, menos menos, dá mais raiz de 3 sobre uma vez, não é? Daí, eu vou, então, simplificar, vou simplificar este e este, não é? Então, vai ficar simplesmente o quê? A declive da reta vai ser o quê? Vai ser simplesmente menos 1, né? Menos 1 sobre 1, que é menos 1. A seguir, então, depois de eu ter encontrado, então, o meu declive, que é menos 1, o que é que vou fazer já? Eu vou ter que já encontrar já o meu ângulo. Para tal, eu vou usar esta equação. Estão vendo? Esta equação. Não é? Então, vai ser o quê? Vai ser já tangente, não é? Tangente do ângulo que é igual a menos 1. Tá bom? Depois, eu vou, então, encontrar o ângulo. O ângulo que é o quê? Que é já, isto é, vamos deixar-se igual, o quê? Já a cotangente de quê? De menos 1, não é? Então, a minha questão é, qual é o ângulo, não é? Qual é o valor de tangente de um ângulo que vai dar menos 1? É claramente, pode ser talvez aí 45 graus, mas quantos é um grau, não é? Até já quantos graus vai dar 1, então, vamos lá encontrar, não pode ser 4 graus, não é? Qual é esse ângulo, então? Ok. Então, vamos, então, voltar já para aqui, está vendo? Alex, vamos aqui, o quê? Para, vamos para o nosso círculo trigonometro, que eu aqui desenho para vocês. Repare muito bem, que nós temos o 45 grau, que é mais ou menos o ângulo que nós podemos propor, não é? 45 grau. Vamos fazer a sua projeção, porque não é esse ângulo que nós queremos. Porque a tangente de 45 grau é 1, não é negativo. Então, e a tangente aqui, tangente é o quê? É seno sobre o cosseno, e aqui, o seno aqui é positivo, é positivo. A tangente aqui é positiva, tá bom? E agora, veja só, veja só, nós temos, temos o quê? Temos, já, vamos lá ver aqui já, vamos ver aqui, aqui, temos seno, cosseno, aqui tem positivo, não é? E aqui tem negativo, negativo, tá bom? Ok. Então, se nós temos 45 grau, qual é o ângulo que pode estar aqui? Porque fazendo isto, vamos ter aqui uma projeção, e essa projeção podemos projeção de novo para aqui, não é? E se nós estamos por aqui, para saber qual é este ângulo, isso é muito fácil, meu irmão. É só, se aqui nós estamos em 90 grau, não é? 90 grau, mas com 90 grau, simplesmente é 131 grau, tá bom? E você poderia até, até, querer perceber também o ângulo que já também estaria aqui, não é? O ângulo já também, que podia estar aqui. Este ângulo, se aqui são 360 grau, não é? Qual é o ângulo que poderia estar aqui, também seria, seria 315 grau, não é? Aí, havia a possibilidade de nós encontrarmos duas possibilidades, né? De 300, 135, 315 grau, tá bom? Vamos lá ver, então. E depois, se tiver dúvida sobre a tecnologia, eu vou deixar aí na descrição tudo sobre isso, tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá ver se temos uma opção, esta inclinação, o ângulo 135 grau. Vamos lá ver. Ah, tá aqui, tá aqui o nosso ângulo, não é? Se não quiser ser, viste? Se não quiser ser, se é um grau muito prático e fácil, alguns dias eu escolhi a opção B. Ah, não, meu irmão, aí não pode, tem que ser a opção C. Muito bem. Então, o número a seguir diz que? Diz que 4, não é? 4 diz que seja dada uma função, real F, tá aqui a função, determina o valor de capa, de modo que a função seja contínua em R. Esse tipo de problema é muito fácil, não é? Esse problema é muito prático, meu irmão, não é? Se você for a ver, isso tem que ser a profissão, isso é uma brincadeira. Ah, qualquer coisa na matemática é só uma brincadeira, né? Ok, tá bem, vamos lá para o seguir. Ok, brincadeira é se você estudar muito, tá bem? Ok, tem que estudar. Então, o número 4 diz o quê? Diz que para nós encontramos o quê? Encontramos o valor de capa, né? De modo que a função seja contínua. Ei, meu irmão, sempre que você ouvir esse tipo de questão, o número de capa é de modo que a função seja contínua. A continuidade é igualar as funções parciais, meu irmão. Ou as funções laterais, né? Ok, então, que é, então, vou levar o quê? Vou levar 2 sobre capa de x, o quê? Que é igual a quê? Que é igual a 2 menos x. Aí alguns aí no comentário, professor, porque não usou o limite? Ah, não vou precisar porque estou no exame, meu irmão, tá bem? Então, aqui, capa de x, a capa de x aqui é maior ou igual a 1. Eu vou usar esses pontos, ok? Para ver esses extremos aqui. Então, aqui é 1, 1, tá bom? Então, nesta situação, ok? Vou por 1, 1. Então, vai ser 2 vezes sobre capa, que é igual. Eu vou por aqui 2 vezes, 2 menos 1, não é? Então, daqui o que vai acontecer? Eu vou ter, então, vou ter, nessa circunstância, vou ter 2 vezes sobre capa, que é igual a quê? 2 menos 1 é igual a quê? A uma vez, não é? Então, se eu for a pergunta dos meus é igual aos extremos, então, vai ser o quê? Vai ser, portanto, capa vezes 1, vai dar capa, né? Que é igual a 2, a 2. Então, o nosso capa, então, nessa situação, é 2, para que a função seja contínua. Na verdade, se você levar aqui o 2, né? Colocar aqui, não é? Aqui, tá vendo? Aqui, levar o 2, colocar aqui. Vai ser, e 1 por aqui vai ser 2 vezes 1. Vai ser 2. 2 sobre 2 vai ser 1. Vai perceber? Se você já levar o quê? Levar 1 por aqui. Não, aqui não tem capa. Vai ser 2 menos 1 vez, vai dar 1. Aqui vai dar 1, 1. Fácil, não é? Muito bem. Então, vamos lá ver qual é a opção correta, professor. O número 4, dizemos que capa é 2. Aí, espinhão, 0, 1, 2, 3. Você diz, agora, vamos lá estudar. O capa ali foi 2, né? Então, aí, logo, a nossa opção certa é a opção C. Bonito, né? Capa é igual a 2. Então, vamos, então, ao número 5. O número 5 diz que é? Diz que determina o resto da divisão do plenômio. Aí, esses caras, pô, colocaram aí o examenador, colocaram um plenômio de um grau mil. Ai, mil, se você logo ver, eu diz, ih, meu Deus. Ok, muito bem. Mas é muito fácil isso. Então, como é que você, na verdade, tem que sair dessa? Então, eu já coloquei aí para vocês o plenômio. Então, como é que nós temos que resolver? Ok. Então, aí, ele está a pedir para nós encontrarmos o resto, né? Ele está a pedir para nós encontrarmos o resto, né? Pelo... Ah, ok, 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 cadê você? Ah, ok. Pelo polinômio, x igual a... O resto da divisão. Ok. O resto da divisão. A teorema do resto, meu irmão, você tem que perceber primeiro o que diz o teorema do resto. Primeiro, você tem que ver. Não é? Tem que ver. Temos o polinômio, este polinômio, não é? O primeiro polinômio, este, está a dividir com x mais 1, não é? O valor para qual ele está a dividir, está a dividir, não é? Que é o get x, a segunda função, não é? Isso, como se estivesse assim, você vai ver? Então, logo, esta segunda função, você tem que já igualar a z, a zero, tá bom? Então, como é que será? Vamos fazer, então, x, mais uma vez, igual a a zero. Encontra a raiz dessa função. Não mexa a isto, meu irmão. Então, espera aí, estou a vir aí. Então, 1 passa para lá, fica menos 1, já encontrou. O valor de x, já, para a função, a qual está sendo dividida. Muito bem. Então, o que é que vai fazer nessas condições de divisor de dividendos? O que é que vai acontecer? Leva o menos 1, está vendo? O menos 1 vai substituir aonde? Já na função polinomial, aqui, nessa primeira função aqui, está vendo? Tá bom, ok. Então, vai por menos 1 aqui. Você tem que perceber aqui, tem que perceber aqui, aí, temos 1, né? Deixa aqui escrever aonde aqui. Ok, deixa aqui escrever aqui. O que é que vai ser? Vai ser menos 1 vez, elevado aqui, elevado a 1.000, está vendo? Mais o quê? Menos 1 ao quadrado, vai ser uma vez só. Mais 52, não é? 1.000 é um número par, meu irmão. Então, vai dar positivo. Então, logo vai ser uma vez, mais uma vez, este, mais 52, que agora o quê? É uma vez, mais uma vez, dá duas vezes. Mais um, dá 54. Logo, o resto da divisão é 54, meu irmão. Percebeu agora? Levamos o valor, a função, a segunda função, né? Que é g de x, não é? E levamos a função, encontramos as raízes, não é? Depois daí, então, vou substituir na primeira função, está bom? Ok, já temos aí os dividendos e divisões. Muito bem, então, o que é que nós, já temos o nosso resto, que é 54, está bem? O que é que já temos que fazer já? Vamos ver a opção número 5. Número 5 é quanto? 54, 56, 56, 56, 50 e... Aliás, não, 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 50 e... Não, falhamos aqui. Aqui é 2, mais 52, né? É isso? Vamos lá. Temos menos uma vez, é 1, não é? Mais uma vez, que é duas vezes. Mais 52, né? Que é 54. Ok. Houve um erro aqui, um erro na verdade. É o que eu falei quando estava já a colocar o exercício, está bem? Então, tinha que ser aqui 56, está bem? É isso mesmo, 56. Ok, muito bem. Ok, então, aí só vejam esse tipo de erro e vocês não repitam, porque alguns estudantes, quando já passam para o enunciado, cometem erro. Então, é preciso você tomar muito cuidado, não repitam esse erro também, que nós aqui comentamos, está bem? Então, aqui fica já 56. Aqui fica 56. E aqui logo fica 2, mas aqui fica 58, está bem? Logo, a nossa solução aqui é 58, que é o nosso resto. Muito bem. Logo, a nossa opção correta é a opção B. Fácil, prático, né? Vamos lá. O número C diz o quê? Diz que, então, considera a sucessão VN definida por recurência, por VN, aí, muito prático também. Qual das afirmações seguintes é verdadeira? Opção A, a sucessão é uma progressão artimétrica. Opção B, a sucessão é uma progressão geométrica. Opção C, a sucessão é monótona. A sucessão é limitada. Ah, meu irmão, professor, ah, meu irmão, relaxa aí, meu irmão. Ok. Vamos, então, resolver isso passo a passo, está bom? Primeiro, para vocês, vamos primeiro ver, testar se essa função é crescente ou decrescente, está bem? Para estar lá, então, o que é que nós teremos que fazer nesta situação? Faça o seguinte. Veja só. Primeiro, você já tem a primeira, V1, que é o primeiro termo, o primeiro termo é 2, não é? Já sabes que é 2. Ok. Já sei. O segundo termo, como é que você vai encontrar o segundo termo? Muito fácil. O segundo termo, que é o quê? Que é V2, que é igual, fica comigo, meu irmão. Que é, agora, repara, o que é que eu vou fazer já? Eu vou dizer aqui, fica, aqui, n, está vendo? 2, mais, não é? Uma vez, que é igual a o quê? Aliás, aqui vou pôr uma vez, está vendo? Uma vez. Ok. Então, que é o quê? Que é esta função, não é? Que é já, uma vez, sobre o quê? Sobre Vn. Vn, eu tenho que levar Vn. Tem que ser este, esta aqui. Que é este V1. Percebe? Ok. Comenta aí, meu irmão, qualquer coisa. Então, que é V1, então, sobra 2. Está vendo agora? O V2 já é 1,5. Então, o V3, para você conseguir o V3, o que é que vai fazer? O V3 vai fazer o mesmo, que é Vn mais 1, para ser 3, é preciso que seja o quê? 2, mais uma vez, não é? Para ser igual a uma vez, sobre Vn, que é esta aqui, este. Cuidado. Que é já este. Que é já 1,5. Então, 1,5 é uma vez, dividir por o quê? 1,5 é isso aqui. Uma vez, aqui, divisão é multiplicação. Logo, 2 sobre 1 cai, não é? Então, vai ficar 1,5 vezes 2, que é 2. Ok. Logo, o V3 é 2. Ai, professor, posso continuar mais ainda? É suficiente nós para analisarmos, portanto, aí, três termos. Ah, professor, vamos continuar. Ok. Vamos lá, então, analisar já, analisar o V4, né? V4. V4, o que eu vou fazer? V4, se aqui é N mais 1, então vai ser 3 mais uma vez, que é uma vez, sobre Vn, que é essa parte, que é este, 2, que é A. Ok. Então, fica 1,5. Logo, agora você perceba. Perceba, meu irmão, que o que estamos aqui a ter é o quê? Estamos a ter uma sucessão do quê? Uma sucessão 2, é este V1, não é? V2, qual é? É 1,5. E o V3, qual é? É 2. E o V4, qual é? É o meu. Uh, professor, o que é que aconteceu aqui? É isso mesmo, meu irmão. Temos aqui 2, 1,5, 2, 1,5. Então, aí, vamos lá, agora, vamos, agora, vamos ao nosso exame. Já te peguei, meu irmão. Ok. Agora, vamos lá. Diz que as afirmações seguintes é verdadeira, a opção, a seção Vn, esta seção, Vn, é uma progressão artimétrica. Eu vou te perguntar, esta progressão é artimétrica? Ei, meu irmão, uma progressão artimétrica é aquela em que a diferença do penúltimo e a diferença dos termos, né, seja a mesma. Aí, se você diferenciar S menos S, S menos S, S menos S, claramente, meu irmão, a diferença aí não vai ser a mesma, né, porque 1,5 menos 2, né, S é menor, vai dar negativo, 2 menos 1 vai dar positivo, você não pode. Essa opção sai para fora, sai para fora, né, ok. Bem, a seção Vn é uma progressão geométrica. E o que é uma progressão? Vocês não podem esquecer que uma progressão artimétrica, né, por exemplo, se eu escrever assim, não é? Se eu for escrever, por exemplo, nessa circunstância, assim. Assim, por exemplo, 2, 4, 6, 8. Está vendo? Essa progressão está a subir. Então, se eu for a diferença de 8 menos 6, 6 menos 4, sempre é 2. Por exemplo, isso é uma PA. Isso, não. Então, está bem? É uma progressão geométrica, mas não pode. A progressão geométrica, ela pode, por exemplo, assim, né, 2, 4, 8, 17, por exemplo. É divisão. Tem que dividir. Este, 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 este. Se o valor for o mesmo, então, é uma PA. É, G. Deci ali por 8, 2. 8 ali por 4, 2. 4, 2. Ok. Então, não é também, não é uma PA. Agora, vamos, então, ver, então, a situação da nossa opção C. D, você diz que a situação VN é monótona. Ih? É. D, a situação VN é limitada. Meu Deus do céu, você diz para a função já me pegaram. Ok. Então, é monótona. Monótona a função, ela é monótona. Só disse monótona uma função, né? Se ela cresce ou ela decresce. Ou ela tem que crescer ou ela tem que decrescer. Está bem? Então, nessa situação, se você for ver essa função, esta situação aqui, começa aqui a crescer. Ok. Ok. Cresceu. Decresceu. Cresceu. Mas que brincadeiras são essas? Não quero, professor. Não, é isso mesmo. Não vamos dizer que é uma monótona essa função. Porque ela tem que crescer. Se fosse, se fosse de 2, 1,5 ou talvez 2, 1, vamos, ok. 2, 3, 4, 5, aí sim. Ou 2, 1,5, depois dava alguma coisa. Aí sim, seria decrescente, monótona. Ok. Agora, a opção, não há mais maneira. Eu só escrevi a opção 10, meu irmão. A função VN é limitada. É verdade, é limitada. É limitada porque ela está em 2 intervalos, não é? Em que intervalo, professor? Esta função está, a VN, ela respeita o quê? Respeita a 1,5, não é? Está 1,5 de quê? De VN menor, não é? Menor ou igual a 2, né? A função está nesse intervalo, né? Ela é 2, depois de 1,5, depois de 2, depois de 1,5. Então, por isso diz a função é limitada, tá? Tá bom? Agora você entendeu, né? Ok. Então, meu irmão, aí, coloca a tua subscrição, não se esqueça aí, tá bem? Agora, vamos lá então, aí, professor. O número 7. Como é que eu... Aí, qual é a opção correta aí? A opção correta é a opção D. Ok. Espero que venha dar tudo certo aí, meu irmão. E se ver que não conseguiu isso, meu irmão, faça mais esforço. Conte o nosso canal para receber mais dicas, meu irmão, aí, né? Tá bom? Para poder, então, você enfrentar o exame de ao 2022. E aí, amigos.